O que aconteceu com os novos episódios de One Piece dublado? Cadê os novos lançamentos? Eles realmente foram cancelados ou adiados? Enfim, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo. Bom gente, todo mundo já sabe que durante o ano 2024, muitos episódios e muitos arcos de One Piece foram lançados. Foram mais de 100 novos episódios só nesse ano. Tivemos o arco de Sabaody, Impel Down, Amazon Lily e Marineford sendo lançados em um único ano. Realmente, foi um ano espetacular para quem acompanha One Piece dublado. Basicamente, todo mês tinha novos episódios sendo lançados pela Netflix. No entanto, isso tudo acabou e agora tudo vai ser diferente. E agora em diante, ficaremos muito tempo sem novos episódios entre cada lançamento. Não vai ter mais isso de ter um novo arco sendo lançado todo mês. E eu vou explicar nesse vídeo tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer, para você já ficar ciente. Então, se você acompanha One Piece e até outros animes pela Netflix e quer entender como é o padrão para ter novos lançamentos, novos episódios, enfim. Assista esse vídeo até o final, pois é muito importante para que você também não fique perdido sem saber quando vão ser lançados novos episódios. Mas antes de irmos para o vídeo, para você que não me conhece, eu sou o Renan Rogaciano, o dono aqui do canal. E o meu Insta está aparecendo aqui na tela para caso você queira me seguir. E ó, dizem por aí que eu sou muito bonito. Então, se você quer ver meu rosto, segue lá no Insta. Mas enfim, sem muita enrolação, vamos direto para o vídeo. E bem rapaziada, para começarmos a entender por que ainda não temos novos episódios de One Piece sendo lançados agora. Vocês precisam entender o que aconteceu antes. E bem, como eu disse no início, muitos episódios de One Piece já foram lançados esse ano. Foram quatro novos arcos sendo lançados, quatro novas temporadas. Foram muitos episódios mesmo. E isso tudo aconteceu por causa de um motivo muito simples. Eu não sei se vocês já sabem, mas é algo que eu sempre falo aqui no canal. Bom, basicamente o que aconteceu foi, lá fora da Netflix e de outros países, a Netflix lançou uma saga inteira de One Piece logo de uma vez. Isso mesmo, ela lançou uns três, quatro arcos de uma vez só. Sendo que isso aqui não aconteceu no Brasil. E para a Netflix tirar esse atraso, ela lançou um novo arco a cada mês. E isso explica por que todo mês tivemos novos episódios de One Piece. Porém, aqui já fica um ponto muito importante. Isso provavelmente não vai acontecer novamente. É o fim de novos episódios todo mês de One Piece dublado. Infelizmente, isso provavelmente realmente não vai voltar a acontecer. Porque isso que aconteceu foi justamente porque aconteceu aquilo lá fora, como eu falei. A Netflix lançou a saga de Manafort completa para outros países primeiro. O Brasil ficou de fora e para ela tirar esse atraso, ela lançou um arco a cada mês. E aqui vai um ponto muito, muito negativo mesmo dessa ação da Netflix. Ela infelizmente criou um padrão de lançamento. Todo mundo ficou acostumado, inclusive eu, a ter novos episódios todo mês. E agora, a Netflix quebrou o seu próprio padrão de lançamento. Pois já faz uns dois, três meses que nós não temos novos episódios de One Piece. E isso acabou decepcionando e muito os fãs. Porque, mano, a Netflix estava lançando novos episódios todo mês. E agora ela está há três meses sem lançar. E ela não falou nada sobre isso, não deu nenhuma explicação. Isso tudo acabou confundindo e decepcionando os fãs. E bem provavelmente você que está aqui nesse vídeo também se decepcionou com isso. Mas enfim, agora vamos para o que interessa. O One Piece foi cancelado, adiado, enfim, o que houve? E bem, gente, para tranquilizar vocês logo, eu vou deixar algo bem claro. Ainda esse ano, novos episódios de One Piece vão sim ser lançados. Então não se preocupe, teremos sim novos lançamentos ainda esse ano. Mas é como eu já falei aqui nesse vídeo. A partir de agora, vai ter uma demora muito maior entre os novos lançamentos. Então se teve um lançamento agora no mês de julho, só vai ter um novo lançamento lá para o mês de outubro, por aí. A especulação de agora é que o novo padrão da Netflix de lançamento de novos episódios de One Piece vai ser o seguinte. A cada dois, três ou quatro meses, no máximo. Uma notícia muito boa acerca dos novos episódios de One Piece é que dois arcos já estão cadastrados no sistema interno da Netflix, que é o arco da Ilha dos Homens Peixes e o arco de Punk Hazard, que são os próximos arcos de One Piece. Inclusive, o próprio arco da Ilha dos Homens Peixes já está recebendo tradução. Isso é muito positivo, porque quando isso acontece, quer dizer que o arco vai ser lançado logo, logo. Bem provavelmente mesmo, o arco da Ilha dos Homens Peixes completo vai ser lançado na Netflix no mês que vem. Então você já pode se preparar aí, que isso bem provavelmente mesmo vai acontecer. E claro, assim que a data exata desse lançamento for realmente confirmada, eu vou trazer vídeo aqui avisando. Então não esquece de se inscrever e ativar o sino das notificações. Eu espero realmente ter deixado muito claro pra vocês, porque eu realmente vi muita gente perdida sem saber o porquê que novos episódios não estão sendo lançados, que a galera literalmente estava comentando em todos os vídeos que eu postava cadê novos episódios de One Piece, quando lança novos episódios de One Piece, cadê os novos episódios, enfim. Acho que agora ficou tudo muito bem explicado. Mas agora, é claro, eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Tá irritado com a Netflix? Ou tá ansioso para os novos episódios de One Piece dublada? Comenta tudo aqui embaixo, porque eu quero ler e responder o seu comentário.